Já surgiu só uma luz Trouxe paz Me chamando pra andar E entregar o meu ser E como o mar Lágrimas Deamei Ao verter Eu senti Livre estar O meu ser Meu grande amor Ouve então Meu clamor E em tudo Entregarei O meu ser Vou Vou Seguir Entre a ira Da tempestade Sou tão fraco Sou tão fraco Mas tu cuidas E proteges O meu ser Assim Meu grande amor Ouve então Meu clamor E em tudo Entregarei O meu ser Luz Já não há Mas aqui Comigo Estás Como Doce Melodinha Me traz paz Ao seu Ao seu Oh 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 O meu ser Por toda a vida Entregarei 3 2 0 Eu não sei o que Observando minha vida, eu tenho que confessar Que mesmo em minha escuridão, tua luz me fez brilhar E apesar de minha luz mal bastar pra me servir Agradeço pela honra de poder brilhar por ti Quem sou eu, que te lembras de meu nome? Quem sou eu, pra merecer o teu amor? E quem sou eu, pra ouvir tua voz tão mansa Conversar com o próprio Criador Quem sou eu, pra merecer o teu amor? Oh, graças é o sá de Jesus, perdido me encontrou Estando cego me fez ver, da morte me livrou E quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho que admitir Que eu não consigo compreender esse amor que vem de ti Quem sou eu, que te lembras de meu nome? Quem sou eu, pra merecer o teu amor? Quem sou eu, pra ouvir tua voz tão mansa Conversar com o próprio Criador Quem sou eu? Deus, 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 meu Deus Deus que perdoa e faz viver Deus, Deus, grande Deus Deus, Deus, Deus bem maior que o meu pecado Quem sou eu, que te lembras de meu nome? Quem sou eu, pra merecer o teu amor? Quem sou eu, pra ouvir tua voz tão mansa Conversar com o próprio Criador Quem sou eu? Deus, Deus Deus quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu A CIDADE NO BRASIL 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 POR ISSO A CIDADE NO BRASIL 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 E ao seu poder Moldado ao seu exemplo Eu o serei Somente seu exemplo Seguirei Pois tu és Deus de libertação Que livras teus filhos Da mais forte provação Estou perdido Mas quero ser teu Irei mais além Pra ser o espelho de Deus Pode alguém dizer-me Que ao alvo não vou chegar Mas Cristo me mostrou E até provou Que a perfeição eu posso alcançar Pois tu és Deus de libertação Que livras teus filhos Da mais forte provação Estou perdido Mas quero ser teu Irei mais além E pra ser o espelho de Deus Pois tu és Deus de libertação Que livras teus filhos Da mais forte provação E pra ser o espelho de Deus Estou perdido E pra ser o espelho de Deus Que livras teus filhos Que livras teus filhos Que livras teus filhos E pra ser o espelho de Deus E pra ser o espelho de Deus Que livras teus filhos Sejam teus filhos Como agradecer ao meu Senhor Por tudo que Ele tem me dado Como agradecer ao Pai de amor Por tantas bênçãos, graças e cuidados Nada poderia expressar O quanto sou grato a Ti, Senhor Mas quero exaltar Teu nome neste hino de louvor Quero, meu Deus, Te agradecer Com minha voz e emoção Pai querido, Te oferecer Sentimentos puros do meu coração Nada que eu faça se pode igualar Ao Teu amor infinito Meu perdão, aceita, Senhor Minha gratidão Como agradecer ao meu Senhor Por bênçãos que do céu tem derramado Quanto mais preciso, eu sinto Sua presença Ao meu lado, nada poderia descrever A paz e a grandeza desse amor E o meu coração se enche de alegria Quero, meu Deus, te agradecer Quero, meu Deus, Te agradecer Nada que eu, meu Deus, te agradecer Nada que eu faça se pode igualar Ao Teu amor infinito Aceita, Senhor, minha gratidão Tudo que eu sinto me faz ter mais fé Que um dia irei em Tua mão segura Nesse momento, ajoelhado a Teus pés Hoje, virei contemplar-Te Feliz de adorar Quero, meu Deus, te agradecer Com minha voz e emoção Pai querido, te oferecer Sentimentos puros do meu coração Nada que eu faça se pode igualar Ao Teu amor infinito Aceita, Senhor, minha gratidão Aceita, Senhor Aceita, Senhor, minha gratidão Olho o tempo, olho a vida Sentimentos vem e vão Entre livros e palavras Procuro por sabedoria Mas parece que na busca Eu me perco por tentar E percebo que sozinho Não há como encontrar O Teu lugar Hoje Eu quebro o meu silêncio Pra Te ouvir Hoje Eu sou Teu Hoje Preciso amar e ser amado Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Nos meus passos Nos meus atos Tento ser o que não sou É tão difícil ser exposto Mas da verdade Mas da verdade eu preciso Hoje eu quebro o meu silêncio Hoje eu quebro o meu silêncio Pra Te ouvir Hoje eu sou Teu Hoje eu quebro o meu silêncio Hoje eu quebro o meu silêncio Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Descobri que existe graça Para todo o que aceita Tudo agora faz sentido Suspiro por eternidade Hoje eu quebro o meu silêncio Pra te ouvir Hoje eu sou teu Hoje eu preciso amar e ser amado Hoje eu quebro o meu silêncio Pra te ouvir Hoje eu sou teu Hoje eu preciso amar e ser amado Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Em meus momentos de temor Em cada lágrima Em cada dor Quando nenhuma força estou Prostrado abrigo Em meu Deus Achei A tristeza em mim O Senhor transformou Alegria enfim Descobri Do que pensei Ser impossível Ser impossível Encontrei solução Em meu Deus Ele tem sido fiel Ele tem sido fiel A eu A mim Fiel a mim Em meu pesar Caminhei pra longe Por tantas vezes Por tantas vezes Não pude orar Tanto tempo Passei tão sozinho Tentando preencher Tentando preencher Tentando preencher O vazio em mim Ainda assim o meu Deus Não me abandonou Cada promessa que fez Ele cumpriu Faz o tempo voltar E em seus braços E em seus braços Sou o seu E mais uma vez Ele tem sido fiel Fiel a mim Ao olhar Meu viver Seu amor posso sentir Embora em meu coração Inquietação Não exista Ele preenche Meu ser Ele tem sido Bom Pai Fiel a mim Ele tem sido Fiel Fiel a mim Ao olhar Meu viver Seu amor posso sentir Posso sentir Embora em meu coração Inquietação Exista Ele preenche Meu ser Ele tem sido Bom Pai Fiel a mim Ele preenche Meu ser Ele tem sido Bom Pai Fiel a mim Fiel a mim Fiel a mim Fiel a mim